Mami, mostra aqui de cima Meu Deus do céu Olá galerinha No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Eu tentando fazer uma slime gold e silver Que no caso é uma slime gold, que é dourada E silver é prata Então vamos começar que eu tô muito ansiosa pra fazer E se vocês querem mais vídeos assim De eu tentando fazer tipos de slime Já deixa bastante like Eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem E também deixarem o like Então O mais importante é se divertir Salta logo esse beat, vem caça Já se inscreveu? Já deixou like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão E já faz parte da família ferrou Então bora lá E galerinha, no final desse vídeo eu vou mandar beijo E se vocês querem que eu mande beijo pra vocês Vocês tem que se inscrever no canal E deixar no comentário Hashtag sou abelhinha ou hashtag sou zangão Que eu vou escolher assim comentários pra eu mandar beijo No final do próximo vídeo Então vamos começar Bom, eu vou colocar essa cola E gente Eu tô usando mais uma cola aqui Porque isso aqui É uma Color 3D Que no caso seria Um Cores em 3D, né E essa aqui é a cor Prateada em 3D Mas ela não é cola Ela é tipo uma tinta Então eu vou botar essa cola aqui E essa tinta Pra ver se vai dar certo Eu vou começar com a prata Porque eu tô muito ansiosa Pra gold Pra ver se ela vai dar certo Mas eu vou deixar ela por último Que eu acho que vocês também estão bem ansiosos Essa cola, gente Ela tá dizendo que é transparente Mas ela não é tanto assim na aparência Mas ela é meio transparente sim Ai, 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 ai Vou começar Uau, que linda Eu quero pôr bastante Pra ver se vai dar Mami, mostra aqui de cima Meu Deus do céu Galerinha Eu tô usando essa cola Que é transparente Porque eu acho que com a branca Não vai dar certo Ai, agora eu vou misturar, ó E ela fica assim Meio prateada, gente Não fica esse prata todo aqui, né Que é Porque também Sim, e gente Também porque Não foi feita Pra fazer slime Foi feita pra outros tipos de coisa Eu tô quase colocando o potinho todo Mas vale a pena, né Vai que Fica prateada Galerinha, eu tô botando toda a cola Ficou assim Ficou esse cinza Meio metalizado Eu gostei da cor Eu achei que ficou bonita Porque ela tá meio metálica E no final Eu vou falar se vale a pena ou não Então eu vou ativar esse slime Vou pôr o potinho aqui do lado Pra eu conseguir pôr na mesa Uau Gente Só de tá olhando assim Eu já vou falar pra vocês Que vale super a pena Porque eu ativei E ela ficou prateada Olha aqui Eu achei Opa, pera aí Saiu um fio de cabelo meu Ih, prendeu aqui dentro Ah, não tem problema não Depois eu atiro Gente Então, olha Vou Ativar aqui Ela, né Terminar de ativar E pelo que eu tô olhando Aqui, né Com os meus olhinhos Ela pra mim Tá bem prateada Tá muito linda Ela ficou meio clear Oi Eu achei que ficou Muito linda Mas ainda tem uns setinhos no pote Então quando ela estiver Totalmente ativada Eu volto pra mostrar pra vocês Pra gente fazer a gold Porque a prata Eu já tô achando ela bem bonita Eu só vou terminar De dar as ativações Aqui nela, né Ativar o pote Terminar de ativar Pra ela parar de grudar na mão E quando estiver tudo ativado Eu volto E falo pra vocês Se vai dar pena ou não Galerinha Então Esse foi o resultado Ficou bem bonito Eu adorei Ela só demora bastante Bastante, ó Pra ativar Porque ela ainda Tá meio grudentinha Assim, mas ela tá boa Ela estica Faz, ó Os barulhinhos, ó Faz clique Como ela ainda Tipo, eu não terminei De ativar total ela Porque já tava demorando Ela ainda não tá Se esticando Tanto Mas, gente Esse Bobo Pop Que ela fez agora Foi maravilhoso Eu amei Ó E ela tá meio grudando Na minha mão também Porque quando eu peguei ela Na hora Que, tipo Tava grudenta Tá cheio de Grudzinhos aqui De slimezinhas Em mim Então ela tá meio que grudando E ela sim Ficou prateada, gente Eu adorei Quanto Quanto Que a gente abre, ó Ela fica meio Turbo Não dá pra ver total Mas ficou Muito lindo Agora eu vou fazer A mais esperada por mim E acho que por vocês também, né Que é a Gold A Silver Eu já tô Toda Apaixonada nela E vamos inventar o nome pra ela Eu tinha a Klaus Lime Que era a Klaudia Tive a Butter Que era a Bruna Essa aqui é Silver Por que não Silvia? Gente Eu fiz uma paródia pra Silvia De tão especial que ela é O nome dela Ela é Silvia Eu encontrei ela na cola Já é meu Já é meu chadorzinho E eu amei demais Gente, canto muito bem Mentira Gente Eu vou deixar a slime virada aqui Que eu tô sem potinho agora pra guardar Mas aí depois eu vou guardar bonitinho E agora vamos pra mais esperada que eu estava Que é a Gold Então vamos começar, né Vou jogar aqui a cola E a Gold eu quero ela mais grandona Assim, né Acho que tá No mesmo E eu vou colocar também a cola toda Mas ó Vou de primeira assim, ó Pronto Mãe Vem cá de cima pra eu ver Ver como vai ficar a Gold Eu vou olhar pra cima pra eu não ver Tá bonita, mãe? Peraí Vou jogar mais pigmento, tá? Tá Fica assim sem você ver Não olha Tá de olho fechado Olha, galerinha A Duda tá assim de olhos fechado Se ela não ver Eu só tô mexendo mesmo Eu vou jogar mais pigmento Vai mexendo, Duda Vai mexendo enquanto eu tô com pigmento Ai, gente, será que ficou Gold Fecha os olhos, Eduarda Tá fechado Jogou a prateada, mãe? Não Eu joguei a dourada Mãe Juro Sério? Sério Eu acho que você botou muita cola Eu acho que não poderia colocar tanta cola assim Ou tem que ter mais pigmento Poxa, eu fiquei até decepcionada Então agora eu vou ativar a minha slime Gold Né, Gold Mas vamos lá, né? Não ficou Gold como... Eu acho que alguém ficou meio decepcionada Gente, eu fiquei decepcionada Porque a prata ficou linda, prateada Um cinza meio metalizado Que no caso é um prateado, né, Eduarda Mas eu fiquei bem chateada pela cor da Gold mesmo Fiquei decepcionada Então eu tô mexendo aqui a minha Gold Eu tô meio decepcionada Meio não, bastante Mas... Tá, né, gente? Nem sempre a cola que a gente compra vai dar certo Mas até que ficou bonita Meio um... Bem metálico, né? Ah, gente, não ficou tão feio Vai Gente, eu não faço a mínima ideia Como ela... Como é essa cor Se é um bronze meio gold Se é gold mesmo Ou se é perolado só Eu não tô sabendo Galerinha, então Ficou um perolado e um pratinho Bem bonito Né, a Gorete e a Silvana Mas não ficou o que eu queria O gold tá bem perolado Bem bonito E o prato ele ficou metalizado Assim Mas não ficou o prato e o dourado Que eu imaginei que ia ficar Fiquei meio decepcionada Fiquei Mas... Tudo bem, né, gente? Se vocês deixarem bastante like Eu volto e tento fazer É... Com outros materiais Uma gold e slime Então tem que deixar bastante like Pra eu tentar fazer mais uma Antes do vídeo terminar Eu vou mandar os... Cinco beijos O primeiro beijo vai pra Rebeca Rebis Um beijo, Rebeca Ai, muito obrigado Que você gostou do meu material escolar O próximo beijo vai para a Bárbara Santos Um beijo, Bárbara E muito obrigado pelo seu carinho Galerinha, o próximo beijo vai pra Ana Júlia Só que ela deve estar na conta do pai Ou de algum responsável dela Mas... Um beijo, Ana Júlia E também muito obrigado pelo seu carinho O próximo beijo vai pro Ramon Silveira Um beijo, Ramon E ele disse que é um zangão Então, gente Também a todos os zangões Todos os abelinhos Se inscreve no canal O próximo beijo vai pro Planeta da Sara Um beijo, Sara Galerinha, obrigado a todos vocês Pelo carinho Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.